Ainda um jovem jogador deu um chapéu no Rei Pelé e quebrou o pau com o leão. Com a bola nos pés, Marinho Chagas era um lateral esquerdo que batia com a direita, um defensor que sabia atacar muito melhor do que defender. Uma contradição ambulante, que também ajudava a construir um personagem dos mais ricos do futebol brasileiro. Chamava a atenção pelo que fazia em campo e pela irreverência pela vasta cabeleira loira, conhecida como a Bruxa. O ex-lateral da seleção brasileira conquistou o coração dos torcedores dos clubes por onde passou e de todos os apaixonados pelo futebol. Suas características ofensivas e seu espírito controverso atraíram opositores, mas alguns o consideravam jogador à frente de seu tempo, sempre buscando o caminho rumo ao ataque pela lateral. Características que mais tarde seriam vistas nos alas e que consagrou nossos ídolos Roberto Carlos e Cafu. Hoje em nosso novo canal, vamos falar do craque Marinho Chagas e sem mais delongas, vamos ao vídeo. Um dos maiores jogadores de futebol do Brasil é um personagem irreverente, polêmico, problemático e vaidoso, além de ser considerado um craque. Um dos laterais mais ofensivos do futebol brasileiro, extremamente habilidoso e com forte chute. Marinho Chagas atacava muito melhor do que marcava. Nascido em Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 8 de fevereiro de 52, Francisco da Chagas Marinho, vivendo uma infância humilde às margens do rio Potengi. Logo o mais seria conhecido como Marinho Chagas. Apesar de não gostar muito de futebol no início, acabou se apaixonando pelo esporte e desenvolvendo habilidades. Seu primeiro time foi o Riachuelo, um modesto clube formado pela base militar da cidade. Marinho não recebia oportunidade de jogar, até que surgiu a chance de atuar na lateral esquerda, posição que ele abraçou com determinação, mesmo sendo destro e sonhando em ser atacante. Em 1969, ele se juntou ao ABC e no ano seguinte conquistou o campeonato Potiguar. Essa vitória impulsionou sua carreira e ele foi jogar no estado vizinho, Pernambuco. No Náutico, Marinho atuou por dois anos, de 70 a 72, e se destacou como um dos melhores jogadores de sua posição. Seu estilo de jogo moderno, que priorizava o ataque e a subida frequente para ajudar os atacantes, Além disso, sua habilidade com a perna direita, sobretudo nos chutes e nas cobranças de falta, o tornaram conhecido como o Canhão do Nordeste. O sucesso de Marinho no Náutico, após dois anos, chamou a atenção dos dirigentes do Botafogo do Rio de Janeiro. Com apenas 20 anos, Marinho Chagas estreou em 72 na lateral esquerda do time do Botafogo, substituindo ninguém mais, ninguém menos que Newton Santos, uma lenda. Sua primeira partida foi contra o poderoso Santos de Pelé, que nessas alturas já tinha três títulos mundiais. Apesar da pressão, Marinho não se intimidou e fez uma jogada icônica ao roubar a bola do rei e aplicar um lençol seguido de um drible entre as pernas de Pelé. Esse episódio ficou marcado na carreira de Marinho. Marinho Chagas, um lateral com um estilo de jogo agressivo e uma personalidade polêmica, seus cabelos longos, seu jogo dinâmico e seu chute fortíssimo rapidamente conquistaram a torcida e ele se tornou um ídolo do clube ao longo da década de 70. Apesar de ser considerado um craque, também era visto como irresponsável, mas sua simpatia e simplicidade faziam com que fosse bem recebido em qualquer ambiente. Chegou a ser considerado um jogador à frente do tempo dele. O comentarista João Saldanha o apelidou de Avenida Marinho Chagas, por causa do espaço que acabava dando aos adversários na lateral toda vez que se lançava o ataque. Marinho Chagas passou pelo Botafogo como um furacão, teve belas atuações, foi convocado para a seleção brasileira e revolucionou a maneira de jogar na lateral esquerda, mas não comemorou nenhum título. Seleção No Mundial, houve atrito com alguns jogadores do setor defensivo da seleção. Na verdade, as desavenças com seus companheiros eram comuns justamente por sua vocação ao ataque e abandonar a defesa. Marinho ficou marcado por sair no tapa com o goleiro Leão na Copa de 74, justamente por estar no ataque na hora do gol marcado por Lato para a Polônia, na partida que decidiu o terceiro lugar daquele Mundial. Leão tinha pedido para o lateral esquerdo não avançar tanto, alertando o companheiro sobre o rival. Não deu outra. Ele foi para o ataque com tudo e o Brasil levou o gol. Dizem que os dois trocaram socos no vestiário. E mesmo assim, Marinho Chagas foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa de 74, e deixou aquela Copa na Alemanha com prestígio intacto. Inclusive, ele recusou uma proposta milionária do Schalke 04 para voltar ao Brasil, porque seu primeiro filho estava para nascer. Passada a Copa, Marinho continua no Botafogo e deixou o Alvinegro em 77, para defender o Fluminense e novamente foi alvo de uma polêmica. Durante um torneio na França, Teresa Herrera, conquistado pelo tricolor Fluminense naquele ano, inventou uma maneira diferente de cobrar pênaltis. Provavelmente foi o primeiro pênalti com paradinha da história. Depois de correr para a marca, dava uma paradinha e um giro de 360 graus. Com o goleiro no chão, rolava bola para a rede, enlouquecendo dirigentes e companheiros de time. Ficou apenas uma temporada nas Laranjeiras. Em 78, foi para o Cosmos, dos Estados Unidos, onde jogou ao lado de Pelé, do craque alemão Franz Beckenbauer e do eterno capitão Carlos Alberto Torres. De lá, transferiu-se para o outro time norte-americano, de menor expressão, o Strikers, em 1980. A volta ao Brasil. Voltou ao Brasil em 81, repatriado pelo tricolor paulista, o São Paulo. E conquistar o único título de expressão da sua carreira, o campeonato paulista daquele ano. Ele foi contratado pelo São Paulo, mesmo sendo considerado um veterano, por ter quase 30 anos na época. Ele foi fundamental na conquista do título paulista, em seu primeiro ano de São Paulo, jogando ao lado de grandes craques, como Valdir Pérez, Serginho Chulapa, Oscar, entre tantos outros. Timaços. Era um Timaço. Ele também brilhou no Campeonato Brasileiro e ganhou uma bola de prato. Infelizmente, Marinho começou a cair de nível técnico e físico, depois de seu primeiro ano espetacular. Ele deixou o São Paulo em 83, após duas temporadas e um título paulista. Jogou 85 partidas, marcando 4 gols. Depois do time de São Paulo, o rendimento começou a cair. Jogou no Bangu, voltou rapidinho para o Rio Grande do Norte, para jogar no outro time famoso do estado, o América de Natal. Também foi para o Fortaleza e depois foi mais uma vez para os Estados Unidos, jogar no Los Angeles Ritt. Pronto para se aposentar de vez, Marinho em 88, foi para onde todo mundo admirava seu futebol. Foi para a Alemanha, jogar pelo Augsburg e acabou sua carreira nos gramados. Ele chegou a tentar uma carreira de treinador depois de pendurar as chuteiras, mas não decolou. Marinho Chagas nos deixou no dia 1º de junho de 2014, dias antes da Copa do Mundo do Brasil. Não pôde assistir em sua terra natal a competição que 40 anos antes o marcou por suas bruxarias na história do futebol e colocou eternamente o nome de Marinho Chagas na prateleira dos imortais da bola. E você, já conhecia Marinho Chagas? Sim ou não? Deixe aí nos comentários. E falando em defensor que apoia, assista o vídeo do craque que herdou essas características do lateral esquerdo Roberto Carlos. Nos vemos lá.